Música Amigos do Esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar de esporte. Hoje uma quarta-feira, quarta-feira de cinza, vamos dizer assim, depois do carnaval. Uma quarta-feira, primeiro de março, começando mais um mês. Parece que começa tudo a partir de agora, depois que passa o carnaval. E hoje eu estou mais alegre que estou nos outros dias. Eu sempre estou alegre, sempre feliz e hoje muito mais. Muito mais porque se alguém me disser assim para mim, Valdir, vai cuidar dos netos, agora eu vou. Hoje gostaria de comunicar aos meus amigos, aqueles que ainda não estão sabendo, que nasceu o meu primeiro neto. Nasceu o Miguel, filho da Daniele, minha filha mais velha e também do meu genro, o Rodrigo. Então, o Miguel está aí com bastante saúde. Nasceu com 4,185 quilos, um guri grande e 50,05 o comprimento dele. Não é muito comprido, mas é um tamanho médio. Então, está aí o Miguel, para a minha alegria, para a alegria da minha família e até espero que seja para a alegria também dos meus amigos. Então, se vocês agora disserem para mim assim, Valdir, está na hora, vai cuidar dos netos, agora eu posso vir cuidar dos netos. Então, a alegria é muito grande que eu queria dividir com meus amigos. Hoje, por volta de 9 horas, 9, 5 minutos, quando ele nasceu, lógico, os olhos ficaram assim meio marejados, né? Mas é de alegria, achei que já não funcionava mais, não saía lágrima, mas hoje vi que realmente a emoção foi grande e fiquei muito feliz e estou muito contente. Então, realmente fico feliz de estar comunicando esse momento, né? E agora eu posso dizer que já tenho, já posso jogar no time dos vovôs. Então, a partir de hoje, já também sou vovô. Então, muito contente, muito feliz com isso. E também, o mês de março é o mês dedicado às mulheres. Vocês sabem, eu estou aí com seis anos já de programa, ou sete anos, não me lembro bem. É o tempo da TV, né? Há pouquinho tempo o pessoal mostrou aqui um caderno aqui onde, casualmente, eles botaram em ordem alfabética. E o primeiro da fila é Adriano, né? É o diretor que começou a televisão. E o último da fila é o Valdir, que está com o Adriano. Então, são os dois únicos que estão lá desde o início da TV. O primeiro e o último da fila deu essa coincidência também. Então, eu fico muito feliz. E primeiro e março é o mês dedicado às mulheres. Vocês sabem que eu não faço só no dia 8 o Dia da Mulher. Eu faço o mês todo sempre tendo uma mulher. No ano passado, teve uma noite que nós não tivemos uma mulher ao vivo, porque essa mulher que estava convidada, ela teve um problema, não pôde chegar a tempo. Mas nós tínhamos uma gravação de uma mulher e nós botamos a gravação, a mensagem da mulher gravada. Ela não estava ao vivo, mas não ficou nem uma noite, um mês todo de março, sem ter uma mulher. E hoje, para a alegria do nosso telespectador, para a alegria do torcedor do Novo Hamburgo, eu não estou trazendo uma musa do Novo Hamburgo, eu estou trazendo duas. Eu estou trazendo aquela que teve o ano de 2016 todo promovendo, divulgando, divulgando a marca do Novo Hamburgo, divulgando as cores do Novo Hamburgo, divulgando as coisas, não só do esporte Novo Hamburgo, mas também da cidade de Novo Hamburgo. E aí, para 2017, lógico, nós teremos também uma musa que veio. E aquilo que eu tinha feito a brincadeira e tinha falado para a Carol, que eu queria ela aqui no programa, passando a faixa para a nova. E ela está fazendo isso aí e eu fico muito feliz. E aí, Carol? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Valdir. Parabéns pelo noitinho, Miguel, que ele seja muito bem-vindo entre nós. Boa noite a todos os telespectadores, a musa do Novo Hamburgo 2017. E veio na hora boa do Novo Hamburgo, né? Veio já vencedor, que ele é um anilado já, ele não sabe ainda, mas ele é anilado, né? Com certeza, com certeza. Então, boa noite a todos os telespectadores. Hoje vocês vão ter a honra de conhecer um pouco melhor a nova musa do Novo Hamburgo. E a palavra é dívida. O Valdir pediu para que eu viesse aqui, para passar simbolicamente a faixa para a nova musa. E aqui estou com muita honra e feliz também, porque eu acho que, de certa forma, ele é um vidente. Porque ele disse para mim assim, ah, tomara que o Novo Hamburgo te convide para ser musa de honra. E, felizmente, eu tive essa alegria na minha vida. Eu fui convidada, então, pelo Esporte Clube Novo Hamburgo para ser uma musa permanente. Eu sou uma musa de honra, uma espécie de embaixadora do time. Novo Hamburgo pensando grande aí. Parabéns ao Novo Hamburgo. Eu fico muito lisonjeada e, já que estamos no mês das mulheres, aproveito a oportunidade para dizer que nós vamos criar, então, agora um departamento feminino no clube, onde nós vamos fazer ações sociais e promover mais a presença das mulheres no estágio de futebol. E aquilo que eu falei quando as candidatas vieram aqui, que o júri teria muita dificuldade mesmo e eu não estava fazendo um chavão, eu estava falando sério, porque realmente, moças bonitas. Olha só quem está... Apresenta essa joia rara aí que está chegando agora, que sabe, para também fazer aquele papel que tu fez em 2016. Tenho certeza disso. Então, a minha sucessora, com muita alegria, é a Nicole Oliveira. Ela vai nos representar no Musa do Gaúcho em 2017. Provavelmente vamos ter dois títulos, tanto o Campeonato Gaúcho como a Musa do Gaúcho. Está aí, pessoal. Vamos votar, hein? Esse ano nós vamos votar mesmo. A Carol, no ano passado, teve uma boa votação, né, Carol? Mas esse ano vão votar mais ainda. E aí, eu gostaria que você apresentasse. Você já esteve aqui no programa, já conhece, já esteve uma vez. E agora, retornando, eu falei para ti, né, aqui é o Santuário. Vem aqui, depois tem que agradecer. E aí você está aí de volta, hoje, não como candidato, e sim como a Musa. Boa noite. Parabéns pelo Netinho. Obrigado. Bom, tu falou e realmente o que tu falou se concretizou tanto que no ano que eu vim aqui a primeira vez, eu conquistei mais um título. E esse ano, quando eu vim de novo, tu falou que a Musa seria e foi. Então, está aí. E agora, representando o Novo Hamburgo, já com a camisa, agora, como Musa do Novo Hamburgo. Como é que tu está se sentindo e tu tem uma responsabilidade muito grande, hein, de substituir. Não vai substituir, porque ela vai estar dando apoio. Mas, realmente, o trabalho que ela fez fica complicado, né, porque vai ter que fazer, tem que se puxar, hein. Sim, a Carol não vai ser insubstituível, tanto que ela está me ajudando agora nas preparações para o Musa do Gauchão e me apoiando também no Novo Hamburgo. Eu só tenho a agradecer a todos que me apoiaram, desde a votação na internet até o dia que aconteceu a escolha mesmo. E posso te falar que foi na sexta-feira a escolha. Só na segunda-feira, no dia do jogo, que foi cair a minha ficha. Porque, na sexta, aconteceu alguns imprevistos com a minha família no sábado, e daí eu fiquei um pouco abalada. E, na segunda-feira, realmente caiu a ficha que eu comecei a acreditar que eu realmente era Musa do Noio. É, até falar em avalada, até porque eu falei aqui, depois eu vou falar de um atleta que já passou aqui, que, infelizmente, a gente amanhã vai falar muito dele, né, e a vida e o ciclo da vida. Hoje eu falei há pouquinho tempo que nasceu o Miguel hoje, às 9 horas, o meu netinho, então a gente mostra como a vida vai... Mas você acabou perdendo um bisavô de cento e poucos anos. Perdi meu bisavô com 111 anos ontem. 111 anos registrado com certidão de nascimento e carteira de identidade. Mas a gente crê que ele tinha muito mais de 111 anos. Muito mais de 111 anos? Sobreviveu, bem dizer, a primeira e a segunda guerra. E ele morava bem no interior do estado, em Coronabicaco, de onde minha mãe veio. E realmente acabou, a passagem dele foi ontem, então. Foi. Não era o nome dele? Era seu Miguel. Miguel. Tu via a coincidência? Que coincidência. Coincidência, né? Impressionante. Hoje nasceu o meu neto, Miguel, que a gente nem sabia nada. E agora tu vem e fala que onde faleceu, em cento e poucos anos, realmente foi uma história, uma vida, em cento e poucos anos. Eu te desejo os pesos, né, para essa passagem. Mas eu acho que realmente ninguém quer perder. Mas com essa idade, eu acho que ele acabou descansando, né? É, a gente sabe, eu perdi meu avô muito cedo, eu não convivi muito tempo com o pai da minha mãe. Então, eu tive voa de criação, que um dia depois do concurso, ele veio a falecer também. Ele teve um infarto e não conseguiram salvar ele. Mas a gente já sabia que uma hora ou outra isso podia acontecer. E ontem a gente descobriu que o meu avô morreu. E também nesse tempo, do início do ano para cá, a gente já perdeu a minha tia também, que morava lá no Paraná, filha desse meu bisavô. Pois é, são o pessoal que acaba vivendo, olha. Mas então, são a história, aquilo que eu falei, né? O ciclo da vida, nem sabia da história do avô dela, mas a gente não tinha falado antes do programa, mas agora a coincidência, né, que era Miguel, e hoje nasceu o Miguel, meu neto. Então, mas agora essa responsabilidade toda de você... E tu pegou o Novo Hamburgo, ou tu é pé quente, né, ou não sei, o Novo Hamburgo, cinco jogos, 15 pontos, 100% de aproveitamento. Tem o Caxias em segundo lugar, estão cinco pontos atrás, né? Ou melhor, é três pontos atrás, né? Cinco pontos. Olha, já estou até perdido. E o Grêmio, que é o terceiro colocado, mesmo num de pontuação do segundo, mas que está também atrás... O Novo Hamburgo lidera em ataque mais positivo, em defesa menos vazada, o melhor já fez... O Novo Hamburgo fez quase, em cinco jogos, ele já fez quase 50% do aproveitamento da competição. O Novo Hamburgo já praticamente classificado para a próxima fase. Não tem mais perigo de cair, de ser rebaixado, porque... Apesar de os times não dizer do interior, mas a primeira coisa é se manter na primeira divisão. Essa é a primeira coisa que eles querem, é se manter na primeira divisão. Depois, sim, galgar posições e esses demais. O Novo Hamburgo está muito perto de conquistar uma vaga na Copa do Brasil, então, para o próximo ano. Então, é um ano realmente muito importante para o Novo Hamburgo e espero que continue. O Novo Hamburgo tem outro jogo importante em casa contra a equipe do Passo Fundo na segunda-feira. Isso. Então, eu sei que naquela segunda-feira, por isso que o... Ah, foi quase 5 mil pessoas. Não, foi quase 5 mil pessoas para aplaudir. A Carol e a Nicole, que está chegando. Foi simbolicamente a passagem de faixa. E o pessoal estava lá, eu tenho certeza. Então, na próxima segunda-feira, eu quero já que o pessoal esteja lá para, de novo, poder aplaudir e prestigiar. E, quem sabe, agora a campanha de sócio, pessoal. Está bom ser sócio no Hamburgo. É muito mais vantagem você ser sócio do que você está comprando ingresso por ingresso. Vai lá, você ganha, praticamente você não paga o ingresso. Você tem desconto no estacionamento. Você tem desconto na compra dos produtos do Novo Hamburgo. Olha a nova camisa, a camisa retrô que o Novo Hamburgo lançou. Está aqui, essa aqui. Essa é a Outubro Rosa, uma homenagem que o Novo Hamburgo fez para a Liga de Combate ao Câncer. Não só a homenagem, como eles também revertem uma porcentagem do valor para a Liga. Para a Liga. Então, você vai estar estudando no Novo Hamburgo e a Liga. Isso. E aí, tem também as lojas amigas. Hoje, tem mais de 60 lojas amigas no Novo Hamburgo, onde você, apresentando a carteira de sócio do Novo Hamburgo, você ganha desconto. Então, realmente importante isso aí. Lembrando que, como o sócio não paga o ingresso do jogo que é feito em casa, nós teremos ainda o jogo do Grêmio e o Novo Hamburgo aqui em Novo Hamburgo. Então, quem quiser já se associar, vai poder, inclusive, assistir esse jogo aqui em Novo Hamburgo, que vai ser no dia 22. E, provavelmente, o Grêmio vai vir com o time titular, com tudo que tem. Agora, com o novo contratado, o Barros deve estar aqui fazendo. Mas, vamos à mensagem dos nossos apoiadores, né? E aí, depois, nós vamos falar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho melhor a nossa busca.